E olha, cada 10 bebês que nascem no Brasil, um deles é prematuro. E essa, gente, muita gente não sabe, mas é a principal causa aí de mortalidade infantil. Pra alertar as mulheres sobre esse problema, neste mês, é realizado o Novembro Roxo. E olha, na UTI do principal hospital público do Oeste Paulista, os bebês prematuros viram super-heróis na luta pela vida. Já se vão quase três meses no hospital para garantir que a pequena Lucila se desenvolva. E tenha condições de ir pra casa. Ela é a primeira filha da Andrelina, nasceu prematura. Foi um grande susto pra gente, porque nunca teve caso de prematuridade na minha família, então Lucila é a primeira mesmo. Mas apesar disso, virou a guerreira que tem surpreendido com a recuperação. Até fantasia ela ganhou para demonstrar toda essa força. Desde que nasceu, é nossa heroína. E cada dia, dando mais força e mais luta pra gente. Então, cada dia é uma vitória. A gente pretende ir pra casa logo com ela, com muita saúde, se Deus quiser, com muita saúde. Porque tá crescendo. Segundo órgãos de saúde, 11,5% dos recém-nascidos no país são prematuros. O percentual representa mais de 340 mil bebês por ano. E a campanha Novembro Roxo é o estímulo ao cuidado. O nascimento prematuro é multifatorial. Mas a gente pode considerar como causas bastante importantes. A hipertensão materna, então a hipertensão arterial, que a gente chama específica da gestação. Infecções, especialmente a infecção de urina. Outra coisa importante que pode desencadear também é diabetes. Então, também que é diabética ou que desenvolve diabetes gestacional. Então, é outra causa importante que causa a descompensação da gestação e pode desencadear o trabalho de parto prematuro ou o nascimento prematuro por outras causas. Quem vê a Maria Paula correndo pra lá e pra cá hoje, nem imagina a batalha que ela já enfrentou. A menina nasceu prematura. Foram mais de 80 dias de internação e tratamento que deixaram a família com o coração na mão. Conta a Paula, que é a mãe. Quando a médica diagnosticou no meu oitavo mês de gestação, ela tinha um problema no intestino e que seria submetido à cirurgia. Então, fez a primeira cirurgia e não deu muito certo, teve que fazer a segunda. E aí foi começando a luta, teve uma parada, colocou alguns catéteres, teve que fazer algumas transfusões sanguíneas. E apesar de todas as dificuldades, inclusive uma infecção grave, a pequena Maria Paula renasceu sem nenhuma sequela. Eu sempre tinha certeza absoluta que eu voltaria pra casa com ela. E hoje tá aqui, cheia de vida, saudável, feliz, fazendo bastante arte. Essa época do ano é especial pra Maria Paula. Primeiro porque é o mês do aniversário dela. Depois porque é em novembro que se comemora o Dia Mundial da Prematuridade. A garotinha que cresceu e esbanja a saúde é exemplo de superação, que serve de alerta para muitas outras futuras mamães. Hoje eu tô muito feliz, porque eu já ganhei um monte de coisa legal, o meu pai e a mamãe fez tudo pra mim e só. A prematuridade é risco para a gestante e o bebê. Pode deixar marcas para o resto da vida e até levar à morte. Mas na maioria dos casos, segundo a doutora Giovana, há como prevenir. Quando a gestante tem o diagnóstico da gestação, o importante é que ela já inicie imediatamente a realização do pré-natal. Porque através do pré-natal ela pode tanto fazer o diagnóstico, o tratamento e muitas vezes a prevenção de algumas patologias que podem desencadear o nascimento prematuro. Tem que prevenir, tem que cuidar, tem que acompanhar, não pode deixar de fazer o pré-natal.